Oi pessoal, tudo bem? Hoje eu tô com mais uma receitinha aqui, gente. Hoje eu vou fazer pra vocês uma empanada de salsicha. Vamos lá? Vocês vão precisar de oito salsichas e aqui tem os palitinhos, tá? Que eu já coloquei aqui nas salsichas. Aqui eu tenho ovo, gente, com uma colherzinha de sal, aqui eu tenho uma colher de açúcar, meia xícara de leite, aqui, gente, eu tenho meia colherzinha de fermento em pó e meia colherzinha de bem carbonato de sódio, tá? Uma colher bem cheia de maisena e aqui eu tenho uma xícara de farinha de trigo, tá bom? Aí eu vou acrescentando aqui os ingredientes secos, vou dar uma mexida, o ovo e o sal. Aí, gente, vocês vão acrescentando o leite aos poucos, tá? Até dar o ponto da massa, tá bom? Aí eu vou colocando aqui, quando tiver o ponto da massa eu mostro pra vocês como é que é. Pronto, gente. Aí vocês vão acrescentando o leite, gente, até a massa ficar assim, ó, tá? Tá? Até vocês colocarem uma colherzinha, ó, tá aí, fazer assim, ó, tá bom? Ó como é que vai ficar, ó. Aí a massa vai ficar desse modelo, tá bom, gente? Nem muito mole, nem muito duro, porque aí vocês vão passar a salsicha aqui pra poder fritar, tá bom? Aí, gente, aqui eu coloquei um pouco de farinha, tá? Farinha de trigo. Vocês vão passar a salsicha aqui na farinha de trigo, vão passar na massa e vão levar pra fritar, tá? E quando tiver, quando eu for levar pra fritar, aí eu mostro pra vocês como é que é, tá bom? Pronto, gente. Aí é só vocês enfiarem dentro da massa, tá, gente, ó, e levar pra fritar um a um, tá? Aí, ó. Oi, pessoal, estamos de volta. Tá aqui, gente, ó, o nosso empanado de salsicha, tá? Vou comer um aqui pra vocês verem como é que ficou. Tá vendo, gente, como é que ficou? Hum, muito bom, viu? Tá aí, gente, nossa receitinha de hoje. Se você gostou, dá o seu gostei, comente, compartilhe, tá? Um abraço, fica todo mundo com Deus. Até a próxima.